bora moto fazer o vídeo tá pronto a moto salve galera mais um vídeo aqui nós vamos pilotando a moto aqui levanta o pé moto pra não esquecer o descansa e a moto tá chavosa vou ler com o mozão de novo aqui do lado do livro do canal pode ir devagarzinho tem um carro ali você quer moto pode andar salve salve rapaziada salve do canal mais um vídeo pra vocês mozão pilotando a moto daquele jeito vocês gostam aí agora passa devagarzinho passa devagarzinho aí passa na primeira devagarzinho vai parando vai parando aí devagarzinho vai parando bota a primeira devagarzinho agora não aperta vai parar pra baixo vai parar pra baixo tudo pra baixo devagarzinho 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 meu amor deus senão moto a lombada eletrônica se não depois chega uma porra de uma moto vai devagarzinho mozão pilotando a moto aqui passa a segunda agora acelera um pouquinho ela sabe pilotar rapaziada ela fica meio ó o batalhão aqui ela sabe pilotar mas na BR todo mundo sabe que é perigoso só tem que ter cuidado bastante cuidado que é perigoso tá filmando tá filmando tá filmando tá piscando tá gravando aperto play é, vídeo gravar a voz faz um videozão gravar mozão no treino de grau hoje rapaziada deixa nos comentários aí o que é que vocês acham aí elas vão tirar onda eu botaram pra gravar mas eu acho que esse capacete dela não é na minha cabeça não o capacete dela é pequeno olha a final do set é que se caímos vamos lá a pretinha tá daquilo junto se você deixa as namoradas de vocês pilotar as esposa deixa no comentário aí passa outra marcha passa outra marcha passa outra marcha acelera mais só acelerando agora mozão tá atirando onda na BR tem que ter cuidado aí o senhor já sabe que mulher é complicado pilotando acelera mais não morre olha ai pai para eu sou tirando pra pra quem é do meu canal e no sabão onde sou sou de Caruaru Pernambuco um dos motovlogs aí de Caruaru já faz mais de ano que a gente tem o canal já mais de ano batalhando aí pra chegar a 10 mil par beleza devagarzinho par o boluzão tá aprendendo ainda vou fazer uma série de vídeo aí com ela a brendi não ela já sabe né mas o cara fica meio meio cabreiro aí o que tá ensinando devagarzinho aos pouquinhos ela vai desenrolando é só questão de tempo rapaziada com todos os comentários aí se você deixa a mulher de vocês namorada ou seja lá que for pilotar a moto se ela desenrola na parada beleza vamos dar um salve aí pra João como juntos João salve aí pra Vic salve pra Alisson a gente vai reduzindo devagarzinho aperta aí pro tanto pra baixo devagarzinho é isso deixa ela parar bota tudo pra baixo agora não aperta no freio deu devagarzinho ó deu uma reduzida deu uma reduzida meio brusca bota pra cima segunda sai devagarzinho agora tem que aprender isso só o boluzão já tira onda oi tá onde? é também ela não pegou mais ela não pegou mais na moto é como é que eu deixo ela dar uma voltinha que é pra não ir perdendo treino ela tira onda viu ela filma ela filmando aqui que ela dá pra filmar mas fica ruim ela filmar que o capacete dela não dá na minha cabeça não aí levando adesivo do canal ali pra rapaziada adesivo do canal aí de fazer sem adesivo já voou tudinho acabou os adesivos voam legítimo demais vai tá doido cara o buraco dá pra chegar novidade no canal aí rapaziada dá pra chegar uma novidade no canal aí beleza uma novidade aí se Deus quiser a gente vai conseguir tá chegando carnaval e a gente tá com aquele jeito buraco demais velho tá cara esse catabino cara feita a moto tá toda quebrada para aí para aí moto que vagazinha aí para aí para aí uma sombrinha aí bebezinha para dar tudo para baixo aí tá soltando aqui para rejeitar aqui a famosa vamos tirar a onda ai pai para tá tudo para baixo vai saindo ragazinho e aí a bebezinha dessa na limbar uma bebezinha vai para para a bichinha dessa no detourmato a gente a gente está aí no sítio ali galera resolveu um negócio resolveu um negócio dá um salve para essa galera que acompanha o canal que mora nos sítios vai acelera que ela sobe vai vai acelera acelera a ladeira do canva ai para ai ai meu amigo acaba que anda na garupa da mulher o coração vai na mão viu que acaba que anda com o mulher o coração vai na mão aqui assim tem hora que pilota bom tem hora que pilota vem tem hora que entra nos cantos correndo demais tem hora que ele devagar e acelera muito acelera a mulher louca devagar ai eu tirei os pés agora galera isso eu tirei os pés de um negócio eu não aviso aqui eu dei uma acelerada brusca eu acho que vai dar o grau hoje vou levar ela para o tendo de grau deixa nos comentários aí isso que é clare mozão para o tendo de grau vou votar com o grau e mozão vai com nós daquele jeito tá rola de vocês da grau rapa nos comentários aí beleza dá aquele like compartilha para geral rumo a 10 carros se Deus quiser quiser adesivos do canal cola com nós aí que não desenrola certo e aí é isso aí galera inscreve-se no canal quem for inscrito deixa um comentáriozinho como sempre dá o like que é para estar ajudando nos vídeos certo para o canal poder estar indicando os vídeos mandando as notificações para vocês e é tudo nosso rapaziada cortar o vídeo por aqui para ficar muito grande e tamo junto ó devagarzinho tchau